É só a gente brigar E pra caprichar a tortura Ela sai pela rua Desfilando de shortinho O orgulho falando Não liga, não liga E o coração não dá ouvido Eu apertando o verde Ela apertando o vermelho Aí preparo meu drink Saudade, ciúme E três pedras de gelo Eu apertando o verde Ela apertando o vermelho Aí preparo meu drink Saudade, ciúme E três pedras de gelo Pra dar um grau no desespero Só pra me provocar Pego o celular Faz selfie de biquinho E pra caprichar a tortura Ela sai pela rua Desfilando de shortinho O orgulho falando Não liga, não liga E o coração não dá ouvido Eu apertando o verde Ela apertando o vermelho Aí preparo meu drink Saudade, ciúme E três pedras de gelo Eu apertando o vermelho Eu apertando o vermelho Ela apertando o vermelho Eu apertando o vermelho Ela apertando o vermelho Aí preparo meu drink Saudade, ciúme E três pedras de gelo Pra dar um grau no desespero Eu celebro meu nome E três pedras de gelo E dois pedras de gelo E três pedras de gelo A CIDADE NO BRASIL